11 caixões alinhados aguardam o enterro, cada um diante de uma cova recém-cavada no cemitério de Butya. São pessoas desconhecidas, mortas em março durante a ocupação russa desta cidade ucraniana perto de Kiev. Quase todos, nove homens e duas mulheres, foram enterrados pelos moradores da cidade em balas comuns, quando a intensidade dos combates não deixou tempo para mais. Após a retirada das tropas russas desta área, outro corpo foi encontrado não muito longe dali, mas esse foi identificado como sendo de um ex-militar de 37 anos. Mais de quatro meses se passaram desde que uma equipe de jornalistas da AFP encontrou os corpos de 20 civis mortos em Butya em 2 de abril, no que foi o primeiro indício de crimes de guerra na Ucrânia. Somente agora, as autoridades locais começaram a enterrar os corpos não identificados. Na terça-feira, 14 corpos foram enterrados, seguidos por outros 11 nesta quinta. De acordo com a prefeitura, outras três cerimônias estão previstas. Cerca de 50 pessoas, entre os 458 civis mortos durante a ocupação russa da cidade, ainda não foram identificadas. Guardamos um teste de DNA para cada uma dessas pessoas e esperamos que algum dia alguém seja identificado. É muito importante para nós enterrá-los como seres humanos e não apenas enterrar corpos desconhecidos.